Meu quarto ainda tem seu cheiro de amor e sacanagem O governador se abaixa o preço da passagem Que pra casa da cheirosa é uma viagem Na moral, sacanagem, então não deixa Eu provar sua boca mexa Só love, só love, flow, claudinho, bochecha Metamorfose ambulante, a linda e o ambulante No melhor estilo Raul Seixas Atravessando o rio sem ter nem passagem Sozinho, sem de fome, ouvindo sabotagem Os puxa detesta, chamam não presta Eu quero ver melhor, quero novidade A sereia mais doida do mar Sentada na pedra Expulsa de casa porque não cumpria a regra Viu a lua te falar Que o amor bem dado não se nega Era melô do camelô e Copacabana Que namorava uma bandida de Ipanema Não tinha grana pra comprar roupa bacana Te indice, meu amor, te trouxe esse poema Eu te trouxe, Flanes, eu te trouxe pra Rame Eu te trouxe, Skol Ela gostou de chamar Falou que era segredo e me guardou dentro do seu sutiã Eu quero ver seu popô beber Te encontro às nove Você vai me ver na TV, fazendo escorrer Tô gravando meu DVD, chamando TVZ Se for loucura, nova gente se resolve Fé pra isso Vai no love pra não ter que usar o revólver Eu não sei qual o seu DDD Falou que eu sigo você Se for pra ser parada, é porra se devolver Se dissolve Como se não fosse nada Explicando quase tudo Seja pra mim só Seu amor malvadi Poema pra você linda Problema pra você me dar Poema pra você linda Me amar Me amar Me amar Me amar Poema pra você linda Problema pra você me dar Poema pra você linda Me amar Me amar Doida Obrigado.